Olá, mais uma edição do Acontece Agora, começando nesta segunda-feira com notícias do Brasil e do mundo. E nós começamos falando sobre as novas regras do governo para tentar baratear o seguro de automóveis e residências. A nova regra já passou por consulta pública e será divulgada amanhã pelo órgão regulador. A partir de 1º de março, as seguradoras vão poder ofertar aos consumidores pacotes de serviços de seguro com a combinação de vários tipos de cobertura em uma mesma pólice. O objetivo é diversificar os produtos oferecidos, reduzir preços ao consumidor final e ampliar a cobertura do seguro no país. Com a mudança, vai ser possível fazer um seguro residencial para proteger a casa só quando o morador estiver fora, no trabalho ou em viagens. Um sistema de liga-desliga. Esse modelo de contratação intermitente já existe para veículos e permite ao motorista acionar o seguro só quando sai da garagem. Mas especialistas temem que a desregulamentação prejudique o consumidor, já que muitas seguradoras tentam se desobrigar das coberturas. Com isso, seria preciso redobrar a fiscalização. Normalmente, hoje seria ponto facultativo, mas por causa da pandemia em várias cidades do Brasil, esta segunda-feira é um dia normal de expediente. No estado do Rio, hoje é ponto facultativo. Na cidade do Rio, é um dia normal. Mas amanhã será feriado na cidade e no estado. No Distrito Federal, está valendo ponto facultativo hoje, amanhã e na quarta, até as duas da tarde. No Recife, em Pernambuco, o expediente é normal hoje, amanhã e quarta. Já em São Paulo, tanto na cidade quanto no estado, são três dias normais de trabalho, sem ponto facultativo nem feriado. Em todos os casos, as prefeituras têm reforçado as fiscalizações para evitar aglomerações e festas irregulares. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, pretende aprovar o novo auxílio emergencial em três semanas. E a primeira parcela do benefício pode ser paga já no mês que vem. A nova rodada do auxílio emergencial é consenso fechado entre os presidentes da Câmara, do Senado e a equipe econômica. Com isso, o governo vai tentar aprovar a proposta em três semanas. Pelo projeto, uma cláusula de calamidade pública deve ser incluída na proposta de emenda constitucional do Pacto Federativo para retirar os gastos do auxílio emergencial de regras fiscais. A equipe econômica afirmou que a inclusão da cláusula de calamidade demonstra o compromisso do governo com a saúde e com a responsabilidade fiscal e permite o combate à pandemia sem estourar o orçamento público. O governo espera que o novo auxílio seja aprovado pelo Congresso até o início de março. Dessa forma, a primeira parcela pode ser paga até o fim do próximo mês. Pelo menos outras duas parcelas estão previstas, sendo uma em abril e a terceira em maio. A depender da evolução da pandemia, uma outra pode ser paga em junho. As parcelas devem ser de R$ 250. No total, serão gastos R$ 30 bilhões. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou hoje numa rede social que a cidade vai interromper a vacinação contra a Covid na quarta-feira por causa da falta de doses. A Secretaria de Saúde disse que o calendário retorna na semana que vem, no dia 22, quando o Rio deve receber mais doses da Coronavac. A cidade já vacinou mais de 240 mil pessoas. A Organização Mundial do Comércio nomeou pela primeira vez uma mulher como diretora. A nigeriana vai ficar à frente de uma instituição que, desde sua criação em 1995, foi dirigida por seis homens. Três europeus, um neozelandês, um tailandês e um brasileiro. A nigeriana Ngozi Conjuela se tornou, nesta segunda-feira, a primeira mulher e a primeira africana a chefiar a Organização Mundial do Comércio, a OMC. A decisão foi tomada por consenso em uma reunião especial do Conselho-Geral. Ela assumirá suas funções em 1º de março e seu mandato, renovável, termina em 2025. Duas vezes ministra das Finanças e chefe da Passe de Relações Exteriores da Nigéria por dois meses, Conjuela começou sua carreira no Banco Mundial em 1982, onde trabalhou por 25 anos. Os desafios que a OMC enfrenta são numerosos e complicados, mas não intransponíveis. Há esperança, há luz no fim do túnel se trabalharmos juntos de forma transparente, que construa confiança, construa pontes, reduz atenções políticas e incentiva convergência. A OMC, a única organização internacional responsável pelas regras que regem o comércio entre países, passa por uma crise quase existencial. A pandemia expôs todas as fraturas causadas pela liberalização do comércio mundial, desde a dependência excessiva de cadeias produtivas dispersas, até os excessos da realocação industrial e a fragilidade do tráfego comercial. A nova chefe da organização também terá a missão de reconstruir o órgão de solução de controvérsias, o tribunal da OMC, que foi atacado no período do governo de Donald Trump na presidência americana. Nesta segunda-feira, o Irã reafirmou sua oposição à bomba atômica. Recentemente, Washington se mostrou preocupada com declarações polêmicas do Ministério da Inteligência iraniano. Em uma coletiva de imprensa, o Ministério das Relações Exteriores do país falou mais sobre o programa nuclear. A posição do Irã permanece inalterada. Nossas atividades nucleares sempre foram pacíficas e permanecerão assim. A fatwa do líder supremo que proíbe armas de destruição em massa e armas nucleares ainda é válida. A fala fez referência a um decreto religioso do número um do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei. O texto da fatwa, do qual o Irã levou anos afirmando sua existência, foi publicado pela primeira vez em 2010, em plena crise pelo programa nuclear iraniano. O país foi acusado na época pela comunidade internacional liderada por nações ocidentais e Israel de querer se equiparar secretamente com a bomba atômica, violando o tratado de não-proliferação nuclear do qual faz parte. A fatwa do guia declara o uso da bomba atômica como haram, algo proibido pelo Islã e é usada frequentemente por Teherã como garantia de suas boas intenções no âmbito nuclear. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou a votação no Senado que o absolveu no processo de impeachment e disse que é vítima de uma perseguição. Em julgamento, os democratas não conseguiram convencer a quantidade suficiente de republicanos para condenar o magnata. Foram 57 votos a favor da condenação e 43 contra. Para o impeachment, eram necessários 67 votos. Trump era acusado de incitar uma insurreição no caso da invasão do Congresso americano no início do ano. E o príncipe Harry da Inglaterra e a esposa, Meghan Markle, anunciaram que terão o segundo filho. De acordo com um comunicado, o duque e a duquesa de Sussex, pais de Archie de apenas um ano, estão loucos de alegria por esperar o segundo filho. Um porta-voz do Palácio de Buckingham disse que a rainha Elizabeth II e o príncipe Philip, a voz de Harry, seu pai Charles e toda a família real enviaram seus melhores desejos de felicidade. O casal deixou seus deveres reais em março do ano passado e desde então mora na Califórnia. A notícia da gravidez vem logo após um recente caso vencido por Meghan contra um tabloide britânico na justiça. Ela processou o grupo Associated Newspapers por invasão de privacidade depois de publicar uma carta endereçada a seu pai. O príncipe Harry, sexto na ordem de sucessão à coroa britânica, denunciou repetidamente a pressão da mídia sobre a esposa. Os dois citaram essa pressão como o principal motivo para sua chocante saída da família real. Nós encerramos essa edição com uma ótima notícia da medicina. Pesquisadores italianos descobriram um anticorpo que impede que o câncer se espalhe. A eficácia foi comprovada por testes em laboratório. Publicada na revista científica Oncogen, a pesquisa revelou que um anticorpo monoclonal, chamado Volosiximab, conseguiu bloquear a metástase óssea após o tratamento do câncer de mama. O estudo foi conduzido na unidade de Oncologia Médica do Hospital Universitário Campus Biomédico, na Universidade de Roma. A alta taxa de eficácia da ação do anticorpo foi comprovada por meio de testes em laboratório. Em uma triagem realizada no genoma de pacientes com câncer de mama, foi identificada a proteína 5, que representa um dos fatores mais envolvidos na criação de metástases que podem levar ao reaparecimento do câncer. Os pesquisadores descobriram que a proteína alfa-5 pode ser bloqueada pelo anticorpo monoclonal Volosiximab. A descoberta abre caminho para uma nova perspectiva terapêutica em um processo nunca explorado até agora. Segundo os pesquisadores, o resultado é muito promissor também, porque o medicamento a partir do anticorpo é seguro, já foi testado e não é tóxico. Essa edição fica por aqui. Outras informações ao longo da nossa programação. Se você quiser rever alguma reportagem, acesse o canal Hit Notícias lá no YouTube. Eu volto amanhã. Uma ótima noite para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho